A Prefeitura de Boa Esperança do Sul decidiu cancelar a festa de carnaval deste ano. A medida foi anunciada pelo prefeito Manuel do Vitorinho nas redes sociais, após regras durante a... perdão, após brigas durante apresentações de bandas no fim de semana. Ainda segundo o chefe do executivo, a verba de 400 mil reais, que seria para a festa, vai ser usada na educação, para compra de ar-condicionado, para salas de aula de duas escolas de ensino fundamental e quatro escolas de ensino infantil. Ontem, pela manhã, eu me reuni com a nossa equipe, também com o nosso jurídico e com a Polícia Militar e tomamos a decisão que iríamos cancelar, cancelamos o carnaval. E esse valor que a gente ia gastar no carnaval, nós vamos investir em todas as nossas escolas municipais, climatizando todas as salas. São mais de 70 aparelhos de ar-condicionado que serão comprados para colocar nas escolas do ensino fundamental e também do ensino infantil. Acho que é um investimento, porque o carnaval, como eu disse ontem, dura quatro, cinco dias. E o ar-condicionado traz um conforto para os nossos alunos e também para os nossos professores e dura anos. E o ar-condicionado traz um conforto para os nossos alunos e também para os nossos alunos.